Eu vou falar uma vez e depois você repete. Presta atenção, hein? Lixo fora do lixo, enche de bicho. E lixo no lixo, é sinal de capricho. Lixo fora do lixo, enche de bicho. Errou. Bicho. Lixo. É lixo. Lixo fora do lixo, é bicho. Lixo fora do lixo, enche de bicho. E lixo no lixo, é sinal de capricho. Lixo capricho, lixo capricho. Lixo no lixo. Lixo. Sinal de capricho. Você pode se enrolar na hora de falar, mas não na hora de fazer, hein? Lixo no lixo, cidade no capricho. Uma campanha da Tribuna.